Oi O que vai tomar? Tirar o álcool um pouquinho, mano Vai de álcool mesmo Desculpa se você estiver ouvindo os sons que estão saindo aí na frente Desculpa nessecrew Desculpa Desculpa Oi pessoal Tudo bom com vocês? Tudo bom Tudo bom, tudo bom, nunca mais vocês se portam né Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom Tudo bom, tudo bom Espero que seja, tudo bom com vocês Obrigado por vocês estar aqui, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Quero começar esse vídeo agradecendo a cada um de vocês Pela oportunidade que vocês me deram E quero dizer que eu estou muito feliz por ter conseguido ajudar Pessoas que necessitam Como vocês viram aí, vocês que não viram na minha comunidade Eu completei uma cesta para doar E fiz outra cesta para doar Então isso é muito gratificante de verdade Consegui atingir o objetivo que eu sempre quis Que foi ajudar pessoas Então eu estou muito agradecido Primeiramente a Deus e depois a cada um de vocês Agradecer pelos 6.700 inscritos E agradecer pela oportunidade de ter conseguido doar Pouco, mas consegui Mas sempre, se desquisei, estarei Doando o máximo que eu puder Como vocês viram aí no título É, ASMR no violão Com sonhos de violão Vou pegar aqui esse violão aqui Eu não sei tocar violão não Mas vou fazer Tentar fazer vários sons Tentar arrancar vários sons desse violão Tranquilo Deixa eu afastar um pouco aqui para vocês verem o violão melhor Acho que não é fácil também não, tá bom? Beleza, vamos para o vídeo Comecei a tocar Robesca aqui na frente Robesca longe da Lossi Espero que vocês não venham aqui ouvindo Parece que a puxa abafa o som Mas vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Vou começar a tocar violão Vou começar a tocar violão Vou começar a tocar violão Para não ficar topando muito no microfone Para não ficar topando muito no microfone Eu sempre tenho que deixar as unhas crescer Para fazer esse minho aí Pensei pequeno Fazer tap com as unhas É bem melhor do que com a mão A diferença vem Agora É bem melhor do que com a mão 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 Galopeira! Sempre que fazer isso, mas... Aqui em cima agora. Todo dia que o anel desbato na minha cara. Onde está a cena? 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 Onde está? Onde está a cena? Onde está a cena? Não importa o que você está aqui. Eu vou descer para fazer a cena. Eu viro a parte de trás viola, mas tem muita utilidade. Eu viro a parte de trás viola, mas tem muita utilidade. Eu viro a parte de trás viola, mas tem muita utilidade. Eu viro a parte de trás viola, mas tem muita utilidade. Eu viro a parte de trás. 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 violão não é muito meu forte, mas se vocês gostarem aí, olha meu dedo como ficou, se vocês gostarem aí, convidem aí se vocês gostaram e se vocês querem que eu traga um tocando teclado, vou fazer todos os barulhos e tocar teclado para vocês dormirem ao som do teclado, e a outra, para finalizar, vocês dormirem ao som do Titanic, eu aprendi a tocar Titanic no meu teclado, você que não viu ainda, vai lá no Instagram, santosgabriel20, me segue lá, pode mandar mensagem que eu respondo, eu sigo de volta, e procure lá o Titanic, está lá no IGTV, eu tocando Titanic, então se vocês gostaram desse vídeo, e quiserem eu tocando teclado no próximo vídeo, podem comentar aí outra, eu comprei o iluminador, aquele sim, como é que não sei nem que tem, é ring light, ou coisa assim, está chegando aí para melhorar, e um adaptadorzinho para gravar o áudio do microfone no próprio iPhone, aí que vai ficar show de bola, as lives vão ficar com uma boa qualidade, e os vídeos vão melhorar o som, beleza? Então muito obrigado a cada um de vocês, agradecendo aqui de novo, por ter conseguido doar alimentos para pessoas necessitadas, agradecendo pelos 1700, e agradecendo por tudo que vocês fazem aqui por mim, pelo carinho, muito obrigado, obrigado, você que vem aqui no meu canal, dá dislike, e disse que odiou o vídeo, e qual é uma pessoa que veio aí, provavelmente dá dislike, e odiou, comentou, odiei, eu agradeço de verdade, por ter entrado no meu vídeo, dado dislike, para dar engajamento, por lá do anúncio, assistindo o anúncio, por lá, obviamente, assistindo o anúncio, parece que não gostou, e dá dislike, assistindo o anúncio, então, e deu visualizações, né? Então muito obrigado de verdade, galera, tamo junto, valeu, e é nóis!